Bom dia, gente! Como tá todos vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer uma torta de sardinha. Você já comeu torta de sardinha? Se não comeu, vem comigo, vem fazer essa receitinha para o seu almoço. A panela, pessoal, vocês colocam dois alhos grandes, um pouco de óleo. Aqui a gente vai estar preparando o recheio da torta. É uma torta rápida, fácil. Enquanto essa aqui, pessoal, aqui eu tenho um pouquinho de salsa, tá? Você bota a quantidade que quiser. Tem um tomate grande, um pimentão, duas cebolas. Aqui também eu tenho milho com envilha. E aqui eu tenho dez sardinhas. Essa sardinha eu cozinhei na panela de pressão. Aí você tira a espinha do meio e tritura ela todinha assim, amassando com a mão, né, gente? Aí nós vamos colocar a fobola. Se você não tem sardinha, só tem sardinha coqueiro, você também pode estar fazendo a sardinha coqueiro. Só que sardinha coqueiro não, gente, tem que ser várias sardinhas. Aqui eu tenho dez sardinhas, pessoal. No estante de cozinha, você deixa 25 minutos na panela de pressão com água, sal, alho e óleo. Você bota 100 ml de óleo, 100 ml de vinagre e coloca 300 de água. E deixa ferver por 25 minutos, assim que ela levantar a fervura. Aí a água fica quase sequinha. Você já faz a sua sardinha, né? Mas se você não quer assim, você pode estar comprando a sardinha coqueiro pra fazer. Essa tocha aqui, ela é muito boa. É muito saudável pra nossa saúde. É sardinha, né, pessoal? A sardinha também não tá assim tão cara. Tudo tá caro, mas a sardinha ainda tá mais ou menos, né, pessoal? Mais ou menos, porque deu uma subida. Nossa senhora, sei não. Tudo tá subindo, gente. Essa é a verdade. Mas ainda cabe no nosso bolso. Então aqui você coloca o de tomate. É um refogamento assim rápido, não precisa assar muito, né, gente? Coloca o tempero de sua preferência. E eu tô usando o milho, é tempero com pimenta do reino. Também vou usar um pouco de orégano. Uma colherzinha de chá rasa, pessoal. Eu gosto muito de orégano, mas é opcional, tá? Se você gosta, você coloca. Você vai ver, tá? Um sabor assim diferente. Olha como é bonito. Eu não quero que as verduras fiquem muito morrem. A sardinha, eu já coloquei sal nela. Ela fica muito boa, gente, desse jeito. É uma delícia isso aqui. Aí você já coloca também. Dez sardinhas, pessoal. Nem parece. E era dez sardinhas bem braúda, que eu mesmo escolhido. Bem grandão na sardinha. Aqui eu não vou colocar sal, porque eu já coloquei o sal nela. O sal agora vai na massa, né, pessoal? Assim, ó. Já tá ficando sequinho, tá vendo, gente? Que tem que tá bem sequinho, né? Senão a torta fica muito úmida. Aqui, agora você coloca a salsa, o coentro. Se quiser usar os dois, pode usar. Mas aqui eu tô usando só um pouquinho de salsa. É um cheiro, pessoal. É um cheiro muito bom. Isso aqui pra fazer uma macarronada é uma delícia. Cachorro quente de sardinha. Nossa Senhora! É muito gostoso, gente. Pronto, gente. O nosso recheio já está prontíssimo. Agora vamos pra a massa. Então, gente. Aqui eu tenho 350 ml de leite. Tenho duas xícaras cheias de trigo. O trigo tá sem fermento, tá, pessoal? 100 ml de óleo. Dois ovos, grande. Uma colher cheia de fermento. E duas colheres de maisena. Eu gosto de colocar maisena, pessoal, porque ela fica mais macia a torta. Então vamos começar com o leite. Leite. O óleo. Se você não quiser o óleo, você pode colocar a margarina. Ou manteiga, né? Aí eu coloco o óleo. Os ovos. Aqui vamos dar uma batida, pessoal. Eu gosto de estar colocando uma colher de orégano também na massa. É assim, não muito cheia. É uma colher de chá cheia. Aqui eu tomo uma colher maior, tá? Mas é uma quantidade de uma colher de chá e é opcional também. Uma colherzinha também de chá. E sal, né? Que a massa precisa ter um salzinho, né, gente? Não pode ficar assim tão insosso. Então sem sal, né? E a maisena. A maisena é amigo de milho. Você usa se quiser. Aí aqui eu vou bater e vou estar colocando o trigo, que é pra não estar pregando. Então, vamos lá. Pronto gente, a massa está pronta Agora a gente coloca Se você ver que sua massa ficou pouca Você pode adicionar mais um pouco de trigo E mais um pouco de leite Aí vai depender da quantidade que vocês vão fazer Para essa quantidade aqui, dessa forma Estou com a forma redonda É essa a quantidade Então vamos à primeira camada Está vendo gente? O forno já está pré-aquecido Então pessoal, pré-aquecido Vamos agora colocar o recheio Dá um cheiro tão gostoso Essa sardinha calcinha Cheiro maravilhoso pessoal Faça aí em suas casas E vocês vão gostar muito dessa torta A gente sabe que a sardinha tem ômega 3 Ômega 6 e ômega 9 Vocês sabiam disso? É um peixe completo de óleo benéfico para a nossa saúde Muito bom Um quilo de carne hoje está muito caro 33 reais pessoal Um quilo de carne Como é que a gente vai fazer uma torta de carne moída É muito caro a carne Sem dizer que a carne não tem assim Tanto nutriente como tem o peixe A sardinha por exemplo Se você estiver gostando Se inscreve aí no canal Deixa um comentário Se você gostou ou não gostou da receita Pode deixar seu comentário Não tem problema Eu vou te responder Compartilha essa receita com seus amigos Eu sei que eles vão adorar A gente E eu sei que a gente Agora, gente, vamos cobrir ela É uma massa muito leve, muito boa de trabalhar com essa massa aqui Se você ver que ficou pouca, você só vai adicionar mais trigo e mais um pouquinho de leite, gente, só isso Olha, que lindo Agora vai para o forno, daqui a meia horinha, com certeza ela está pronta E eu volto mostrando a vocês a dentro Gente, a torta ficou pronta, está super fofinha, bem fofinha Vou desenformar e vou estar partindo ela para vocês verem Olha, pessoal, a torta ficou pronta Ela ficou autônoma, depois ela deu uma murchadinha, que isso é normal Mas ficou, ó, uma altura boa Com certeza está uma delícia, né, gente? Bem fofinha, tá? Está bem fofinha mesmo Sem dúvida, deve estar uma delícia, gente Olha só Olha Olha como é esse aqui Olha só, gente É muito boa, pessoal Muito boa essa massa É uma massa maravilhosa Bem fofinha, ó A massa Eu vou destruir aqui para vocês verem A massa fica bem fofinha, pessoal Bem fofinha Muito fofinha Olha só, gente Olha Olha só Está quente ainda, tá, gente Mas é muito boa Só a massa, pessoal É muito boa Olha só Muito gostoso Está servido, tá? Você está servido? Então, gente Se você gostou Faz na sua casa Essa receitinha aqui é muito saudável Muito boa É maravilhosa Passa aí para os amigos Para as amigas Faz isso No final de semana Todo mundo vai adorar Com um suquinho Com uma saladinha Hum Uma delícia, pessoal Uma delícia Pena que eu não posso levar Para cada um de vocês Mas vocês podem fazer em casa É rapidinho Prática Um instante faz Se gostou Se inscreve aí, tá? Deixe seu comentário E Que Jesus Ilumine cada um de vocês Que proteja vocês No seu dia Na sua saída E chegada em casa Porque a vida hoje Não está fácil E que Proteja todos Os seus filhos Seus parentes Seus amigos Principalmente você Você que nos assiste Um abração Para todos vocês Um beijão Para todos vocês E até a próxima receitinha, pessoal Olha só Isso aqui vai para os inscritos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.